É isso aí, depois de quatro dias aqui, vamos agora, aqui em Chivai, vamos agora para L'Equipa. E L'Equipa, somente um dia, porque não me encanta nem um pouquinho ficar dentro de cidade grande. E que não tem praticamente nada de interessante para conhecer. De frente daqui, pensa no lugarzinho bacana, com muita, muita, muita coisa para conhecer. Cara, peguei o mapa de turismo deles, é uma coisa inacreditável. É muito lugar para conhecer. Para abastecer e partiu a L'Equipa. Bom, vamos completar com 95. E agora, simbora subir. Olha lá. É isso aí. Tem que colocar o outro GPS aqui. Quer dizer, o outro GPS. O GPS, porque o celular, eu uso ele como GPS adicional. Para tirar algumas dúvidas de vez em quando. Internet resolvida. Comprei o chip da Claro. No Peru. É brincadeira. Logo eu que... Mas vamos lá. Tudo vai dar certo. Como está dando até agora. Fé em Deus e... Carcar o pau. Uuuu. Já começou as curvas. Tôp demais. Então é isso. Isso aqui você já conhece. Chegaram comigo aqui. Então, fui. Tô seguindo essa van aqui. Voltando para o Shivai. Porque... Existe duas entradas para ir até o Sabancaya. Que é o vulcão que tá ativo lá. Uma é aqui. Aqui. Ele me disse que teria outra. Deixe-me ver com ele. E aí você... E aí E aí E aí E aí É isso aí, a gente faz isso aí, o cara indica e a gente entra, papai! Vamos ao vulcão! Ativo! E nós estamos em pura atividade! Rapaz, que rotazinha brava é essa aqui! Entrei no gás! Mas vamos na manhã, vamos na manhã que os pneus estão calibrados para o asfalto, então a aderência aqui já diminui e hoje eu estou pesado! Hoje eu estou com a carga toda, então vamos aliviar, se não é uma gravinha, minha magrela perde arrego! Então eu tinha duas, tem a que vai por lá e a que vai por aqui! Ah! Os Guanaco ali! Se assustaram, estão correndo, não os doidos! Então nós vamos chegar o mais próximo, que a ruta deixar ao pé do vulcão Sabancaya, que é o vulcão que está ativo aqui no Peru, não sei se tem mais, mas nessa região, ele é o único que está ativo lá saindo fumaça, o dia que eu cheguei, estava top, estava saindo muita fumaça, hoje está de boa, hoje ele está tranquilão! É o seguinte, tem estrada indo para um lado, estrada indo pelo outro, tem areia, tem de tudo! Não é, não é, não é uma ruta só não, e eu acho que é o seguinte, como tem vários vulcões, então tem, 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 tem muita areia! Uh! E aí é o seguinte, você tem que ir olhando para o vulcão que tu quer ir, e ir achando a estrada que vai para lá! Ó, sistemática é essa! E é o seguinte, ó, é, várias curvas para desviar das pedras, então, creio eu que não é tão longe, você olhando, né, está ali, ó! Só que de fazer tanta curva, só que de fazer tanta curva para desviar das pedras, que há muitas pedras por aqui, se torna assim um lugar bem distante, não tão, tão, tão distante! É isso aí, ó, é pó, é areia, é tudo! Tudo junto! E aqui não dá para andar rápido, porque debaixo desse pó aqui tem muito buraco, tem pedra, então se eu forçar aqui, lascou! Então, é um jogo de muita paciência e braço, e eu não vou baixar a calibragem, porque eu não carreguei o calibrador, e ele deve estar com uma carga baixa, então vou deixar para usar se for preciso! Se for muita necessidade! Nossa, por baixo desse pó tem pedra, hein! Tá doido! Vocês não estão sentindo aqui o saculejo! De boa, né, tranquilão! Acho que é porque ele estava na hora do almoço! Ó a fumaça saindo! Tá um manjo! E nós estamos chegando, ó! Estamos perto, estamos perto do bichão! Rapaz, se ele resolver dar uma encrencada agora eu estou enrolado para sair daqui! Dá não! Para sair rápido daqui! Olha que louco! Estamos de frente para o bicho aqui, ó! É, o que eu tinha medo acho que aconteceu! Peguei essa luta aqui, e ela está me levando para lá, e o vulcão está aqui, ó! Aqui atrás! Eu vou seguir mais um pouco lá na frente para ver se ele faz a volta! Se essa estrada faz a volta! Se não, vamos voltar e vamos embora! É complicado, a gente deveria sinalizar! Então aí vai uma dica para o governo peruano na parte do turismo! Sinalizem essas lutas aqui, essas estradas! De uma maneira que a gente consiga saber qual é a luta que vai para um vulcão, para outro vulcão, para o outro! Entendeu? Seria muito bacana a parte de vocês! É, tá ficando cada vez mais punk! Bacana que é deserto! Tem a estrada aqui, mas até agora não vi passar ninguém! Então é isso! Nós pegamos a via que eu achei que podia chegar até o vulcão, né? O vulcão que está ativo! E não, ele está indo para aqueles outros vulcões! Então agora é o seguinte! É fazer o balão! Eu vou perguntar para esse pessoal que está aqui! Se eles me disseram que se eu continuar aqui, eu chego no Sabancaya, eu vou! Se não, voltando para trás! E aí acabou! Pois é! As senhoras me disseram que eu posso chegar ao Sabancaya por aqui! É, mas a distância complicou! Ela falou que é Legos! Ou seja, é longe! Diz que uma hora para eu chegar lá daqui ainda! E é desse naipe aí, ó! Tô vendo que por aqui parece que não passa ninguém há muito tempo! Olha aí! É! Complicou! Eu tô vendo que aqui não há movimentação de veículo! Então vamos voltar! Ver o ponto mais próximo que a gente vai passar do vulcão! E fazer as filmagens! E seguir para a equipa porque já são 13 horas! Uma hora da tarde! O pessoal disse para mim que era jogo rápido para chegar no vulcão! O motorista da van disse que era 10 km e estava de boa! Cara, nós já andamos 20 km e nada! Entramos por um caminho muito complicado! Que está até deserto! E eu não vou arriscar nada aqui não! E vou voltar e tentar pegar o lugar mais próximo que estiver passando do vulcão! Então é isso! É! 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 complicado e a moto está muito pesada muito pesada é o seguinte as senhorinhas falaram pra mim o seguinte que eu posso até ir por aqui só que vai levar uma hora uma hora e meia porque tem que dar a volta em volta de tudo aqui e realmente teria que ter ido pelo outro lado pelo lado direito pra daí sim ser mais curto o caminho pra chegar até a Sabangaia então gente vamos retornar porque agora já é uma e pouco da tarde então tá complexo se acontecer alguma coisa como aqui por exemplo pensa num lugar chique pra subir tá vendo até a câmera foi pro pau agora e é isso aí e isso faz parte da aventura pois é mas aí é um risco um pouco alto levar uma hora e meia pra chegar até um ponto e isso já vai dar três horas da tarde e depois retornar então aqui nessa região você tem que tomar cuidado com essas questões tudo meio deserto você vai encontrar igual eu encontrei duas senhorinhas que vivem por aqui devem morar em alguma cabana por aqui tem muito tem muito disso né e pastoreiam aí alpacas ele ama e tal então você tem que tomar muito cuidado principalmente no meu caso que tô sozinho tem gente que me chama de louco não sei o que não é tudo calculado eu saio com um horário que eu sei que eu posso voltar tranquilo ou que se acontecer alguma coisa pelo menos é um lugar que tem algum movimento passa alguém e aqui além de longe também descobri que dali pra frente é muito remoto não tem mais nem marca de de caminhão nem de nada só de bicho só tem patinhas então é totalmente praticamente né totalmente eu não digo mas praticamente deserto então é isso vamos voltar vamos tentar pegar um lugar que esteja assim igual eu vi lá que dá pra ver bem o o sabancaya e vou tentar subir o drone também porque tá ventando uma barbaridade aqui que é outra coisa que complica a pilotagem e é isso se eu conseguir subir o drone vocês vão ver imagens aí com certeza tá ventando legal nós estamos a 4846 metros de altitude e eu acho que vamos chegar até um pouco mais então é isso aí eu tô voltando tô olhando aqui os pontos pra ver onde é que que eu tenho uma visão melhor aí do sabancaya só que pelo vento eu acho que não vai rolar soltar o drone nós estamos aqui já há quatro mil e quase quatro mil e novecentos e aí vento tá legal agora nós vamos voltar uma pena ter errado o caminho mas é aquilo que eu falei no vídeo aí para as autoridades peruanas não é difícil fazer placas indicatórias onde tem um os cruzamentos onde abrem as as lutas se dividem e tal fazer as placas indicando ó para esse lado vai para o vulcão tal para esse lado para o vulcão tal ajudaria muito o turismo muito é eu acho que é ali em cima mesmo ó aqui nós já começamos a ver ele vamos ver se eu consigo parar num ponto ali vamos ver como é que tá o vento parece que agora ele dá uma parada e volta uma parada e volta aí eu solto o drone o drone tá lá em cima começa a ventania e aí começa o B.O. Ih! vamos ver se eu consigo um lugar firme aqui para estacionar é, tá ventando legal olha ele aqui saindo uma fumacinha e olha o vento vai rolar não tá muito forte então gente vocês vão ficar com imagens da Gol mesmo deixa eu limpá-la aqui olha ali essa bancária teria que ir por lá e eu fui por aqui mas parte mas que seria bem prático se tivesse as placas indicatórias seria a ruta deve descer por lá passa por trás aqui ó para chegar lá a mais próxima então vamos embora não tem como levantar o drone simbora tá um mancho cadê a Snipe? e olha que tá saindo fumaça agora com vontade que pena que pena que não conseguimos chegar ao pé dele uma hora dá certo outra hora não dá e assim é a vida então vamos embora estou em Marte passeio em Marte agora aqui foi o meu eu segui para a esquerda e tinha que ter seguido para a direita foi logo que eu saí da rodovia então é isso aqui foi o o desvio errado mas está valendo aqui eles deveriam já colocar uma placa o poeirão todo é os guanaco correndo ali pensa nos bichinhos arisco né rapaziada pois é do ponto que eu retornei até aqui 23 quilômetros nós saímos lá uma hora da tarde agora são duas e dois uma hora para percorrer 23 quilômetros vocês estão entendendo? cadê a Snipe? entrar aí não é para todo mundo e agora partiu Arequipa vamos embora tá frio deixa eu ver a temperatura 9 graus 8 7 7.5 rapaziada o vento tá louco tem hora que a moto fica de lado e eu tô no 130 140 pegando um retão muito louco pois é já saímos do entroncamento ali já viramos a direita e agora vamos seguir para olha aqui pá tinha uma placa dizendo ali que aqui é zona de de Cunhas então pode ser que a gente consiga aqui é uma reserva nacional pode ser que a gente consiga ver de Cunhas o Cunhas vamos ver de monte ó pra todo lado e o vento tá pegando ó ó como é que tá o vento dá um manjo lá poeira aquilo lá é o vento que tá levantando não é brinquedo não mas que é espetacular é hein olha que show aí ó zona de de Cunhas ficar esperto porque eu já vi os carrinhos da polícia parado desse jeitinho aí com o radarzinho na mão aqui no Peru olha aí ó olha que toque olha que toque ó olha o outro tá indo também aqui é um quebra-mola estamos indo pra Arequipa que vai começar nas curvas perigosas eita olha o taito da magrela olha as minhas coisas você tá doido papai é isso aí você quer se meter nos lugar louco tem que ser é estamos na cordilheira dos Andes vamos ficar aqui por um bom tempo ainda temos alguns lugares temos alguns lugares bacanas pra visitar ainda e a paisagem é essa é espetacular não canso de olhar é muito show isso aqui mas é isso vamos prestar atenção é muito show tá passando tão perto rapaz a cabeça a cabeça a cabeça deu uma leve pressão abaixamos de quatro mil e oitocentos pra três e trezentos estamos passando passando do ladinho aqui hein ah doido hein tá louco caraca velho show de bola isso aqui vamos ver se tem um lugar melhor pra estacionar pra estacionar acho que é aqui sensacional chegamos chegamos em arequipa olha aí tamanho disso você tá doido papai 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 estamos andando aqui em arequipa o rosto ainda tá a 7 km não é brinquedo não ainda bem que o restante se não der certo esse os demais também ficam por lá estamos indo pro centro da cidade olha aí ué a cidade inteira rodeado por montanha por vulcão ó é louco isso aqui o pessoal daqui também gosta de buzina o pessoal do peru também parecido com o pessoal da bolívia um pouco menos mas também gosta de buzina e agora vamos passar a pontezinha básica aqui com essa vista será que é pequeno cidade você tá doido papai uau olha aí costa del sol não adianta olhar que isso não pertence costa del sol pode seguir em frente mas esses discos estão me deixando maluco molequinho já tá ficando craque no negócio rapaz a saga para encontrar no hostel e se possível que tenha cocheira para quem não sabe cocheira é estacionamento interessante essa parte da cidade faz olha aí o negócio tá complexo nesse trecho olha aí tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL